Bem-vindos ao canal Planeta em Discussão, se você gosta de notícias sempre atualizadas você vê aqui todos os dias, Neymar excluído da seleção dos 11 melhores jogadores da temporada 2022, já vai se inscrevendo no canal, e ativando o sininho para não perder nada. A escolha do jornal francês L'Equipe dos 11 melhores jogadores da temporada surpreendeu a todos ao excluir o jogador Neymar, devido a sua performance irregular, Neymar e Vinícius Júnior ficam de fora da seleção, o único jogador de nacionalidade brasileira presente na lista é o volante Casemiro, que recentemente mudou-se do Real Madrid para o Manchester United e tem se tornado um titular constante. Além de Casemiro, o único representante da Argentina, campeão mundial, na lista é Lionel Messi. O jogador do PSG aparece ao lado de outro jogador da equipe, Kylian Mbappé, e também de outras estrelas do futebol mundial, a lista feita pelo jornal francês ficou da seguinte forma, goleiro, Thibauti Kortua, defensores, Kyle Walker, Van Dijk, Givardiel e Théo Hernandes, meio-campistas Lionel Messi, Luca Modric, Casemiro e Kevin de Bruyne, atacantes, Benzema e Kylian Mbappé, então já nos fale o que acharam, se foi injusto Neymar e Vinícius Júnior, ficarem fora da lista. Sua opinião e de onde falam, é muito importante para saber se vocês estão gostando das notícias, e, não perca as próximas divulgações do canal, já deixe seu like, e compartilha o vídeo, créditos da reportagem para o site MSN.